Tudo bem, sexto ano? Certinho com vocês? Continuando mais uma videoaula, então. Semana passada nós estávamos falando sobre os hebreus. Nós vamos terminar os hebreus nessa videoaula que vocês estão assistindo agora, tá? Que só faltam os aspectos culturais e sociais dos hebreus, tá? E os próximos povos vão ser os fenícios e os persas, tá? Então, dando continuidade agora nos hebreus, aspectos culturais e sociais dos hebreus. Primeira coisa que nós temos que saber é que tinham terras férteis e terras que não eram férteis, tá? As terras férteis é aquelas que nós plantamos e nasce muito bem, né? Perto de rios. E tem as terras inférteis, que são muito secas, que o clima é muito árido, né? Ou seja, muito quente, então não tem como produzir nela. Então, os povos hebreus que ficavam em terras férteis, eles produziam trigo, cevada, lentilha, pepino, cebola, entre outros. E também eles criavam abelhas por causa do mel, né? Então, nas terras férteis, eles utilizavam desse tipo de alimentação, né? Porque eles eram sedentários. Lembram que eu já expliquei para vocês? Se a terra é fértil, ele pode fazer agricultura, criar animais, porque é possível naquela região, tá? Então, ele se torna sedentário porque ele não precisa ficar mudando mais. Só que tinha os hebreus também, que estavam em terras inférteis, que não dá para plantar. Então, eles eram o quê? Nômades. Acabava a alimentação de um lugar, eles iam para outro. Então, professor, já que eles eram nômades, o que eles faziam também? Eles criavam rebanhos de animais, tá? Eles eram pastores. Criavam principalmente ovelha e cabra. Então, vamos imaginar, né? Eles estavam em uma região que não era fértil. Só que eles criavam ainda o seu rebanho, né? As cabras e ovelhas. Então, imagine que se aqui não tem muito pasto para o rebanho, eles têm que ir atrás de outro pasto para alimentar a sua criação, tá? Então, eles viviam muito disso, em busca de pastagem para sobreviver, né? Porque, imagina, se morrer todas as cabras e ovelhas, eles também morrem. Então, eles mudavam de lugar em busca de pastagem para o seu rebanho. Porque é a alimentação, a carne, o leite, a pelagem, né? A lã desse rebanho que vai manter a sobrevivência desses povos, tá? Outra coisa que nós temos que comentar é que no governo de Davi e Salomão começaram a se desenvolver cidades, né? As grandes cidades dos povos hebreus, que é Jericó, Jerusalém e Samária. Essas foram as três principais cidades dos povos hebreus, tá? E nessas cidades, eles desenvolveram mercados, né? Comércio, tá? Nessas grandes cidades, eles conseguiram desenvolver isso e, com isso, comercializar com os outros povos. Eles comercializavam principalmente com os egípcios, com os sírios, né? Na Síria e as ilhas gregas, tá? Então, eles conseguiam comercializar. E esse comércio abastecia a região dos hebreus nos alimentos que eles não conseguiam produzir em sua região. Ah, professor, é só alimentos? Não. Metais que eles precisavam para fazer seus utensílios, suas armas para defesa, tá? Então, o que eles não conseguiam produzir dentro da sua região de Canaã, eles buscavam fora. Outra coisa que nós temos que falar é como que era a organização da família dos hebreus. O mais principal era que era uma sociedade patriarcal, onde o homem, ele tinha a figura de poder dentro da família. Ou seja, ele era o principal. Ele que falava o que era o que os outros membros da família precisavam seguir, tá? Então, família patriarcal, onde o homem é o principal da casa, ele passa para os outros o que é preciso ser feito, tá? Outra coisa, que no início da ocupação de Canaã, que eu já expliquei para vocês, a chegada a Canaã, eles aceitavam a poligamia, que era o homem ter várias esposas, né? Isso é uma característica do início da formação do povoado de Canaã e, posteriormente, foi abolido a poligamia, tá? Uma das coisas importantes que nós temos que citar é o livro Talmud. Talmud, desculpe. Ah, professor, o que é o Talmud? Ele já tem um livro sagrado, que é o Torá. Por que precisa do Talmud? É que é assim, pessoal. A partir da diáspora, que eu também já expliquei para vocês, que é a época que os romanos estavam dominando a região ali dos povos hebreus, né? Dos judeus. Aí, o que aconteceu? Os romanos começaram a reprimir muito esses povos, né? A expulsar, a executar esses povos hebreus. Aí, o que eles fizeram? Foram para cada região. Foram para a Europa, foram para a África, Foram para a Ásia. Então, a partir do momento que os romanos dominam a região de Jerusalém, esses judeus, né? Povos hebreus, eles começam a fugir por causa da repressão dos romanos. E isso é conhecido como diáspora. E como estavam cada um indo para um lado, tinham risco de desaparecer os seus costumes, o seu conhecimento, os seus modos de vida, né? Então, o que aconteceu? Os rabinos, que são professores da religião judaica, eles começaram a registrar o que esses povos judeus falavam, né? Os discursos do conhecimento deles. Ah, professor, como assim? Esses rabinos, né? Os professores da religião judaica, eles anotavam, registravam, através das escritas, discursos e explicações desses povos hebreus judaicos, tá? Então, vamos supor, tinha um rabino na Europa, ele começou a registrar o que esses povos hebreus falavam, né? Ah, como assim, professor? Tudo que era discurso oral, né? Que esses povos falavam, né? Esses povos judeus hebraicos, eles anotavam os rabinos. Para não deixar se perder os costumes. Se a gente pode falar hoje sobre como viviam os judeus, né? Naquela época dos hebreus, é por causa dos rabinos, né? Que registravam, também ajudavam a manter o Torá vivo, né? Que já já a gente vai comentar mais sobre ele. Então, o Talmud, ele era as compilações, ou seja, vários textos, né? Das leis orais transmitidas pelos sábios, né? Por esses povos que ainda mantinham os costumes judeus, tá? Judaicos. E o Torá é os mandamentos de Deus, né? Então, o que diferencia o Talmud do Torá? O Talmud era esse conhecimento passado pelos sábios, né? Os mais antigos que seguiam as tradições hebraicas, né? Hebraicas e judaicas, né? Que depois o hebraico se torna o judaico. E próximo... Ah, professor, o Talmud, então, ele é o quê, na verdade? Ele explica, discute e esclarece as práticas das leis do Torá, tá? Então, é como se fosse um complemento do Torá. Talmud vai servir como um complemento para o Torá, tá? Que é o livro sagrado deles. Então, o Torá... Ah, professor, então, o que é o Torá? É porque nós temos que lembrar que os judeus, né? Eles eram monoteístas, ou seja, acreditavam em um Deus só, tá? E a crença deles era baseada em um livro, né? Que era o Torá. O Torá nada mais é que são os primeiros cinco livros da Bíblia cristã, tá? Então, os judeus pegavam os cinco primeiros livros da Bíblia e que se chama Torá, esses cinco primeiros livros, para eles, para os judaicos, tá? Ah, professor, o que tem nesses livros? Por volta de 613 mandamentos que conduziriam a vida judaica, né? Sendo principais os dez mandamentos que Deus passou para Moisés, tá? Os principais mandamentos de todos desses cinco primeiros livros era o que foi passado para Moisés, tá? Ah, professor, então, o que são esses dez mandamentos? É uma síntese, ou seja, um resumo de tudo que o povo judeu precisava seguir. Como o que, professor? Família, trabalho, alimentação, obrigações religiosas, tudo isso estava nos mandamentos que os judeus precisavam seguir, tá? Então, com isso, nós finalizamos a parte dos hebreus e nos próximos vídeos vão ser os finícios e os persas, ok? Até o próximo vídeo, gente. Qualquer dúvida, me mandem. No finalzinho aí da apostila, da parte hebraica, tem os exercícios, façam os exercícios, tirem as dúvidas com o professor, tá? E qualquer coisa, chame aí. Tchau, tchau.